Fala galera do canal, e aí como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu vou falar sobre 5 músicas bizarras Bom, antes de tudo, se você é novo aí no canal, deixa aí o like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí nas redes sociais E vamos para o vídeo Bom galera, a primeira música é de um cantor bem famoso Raul Secha, quem não conhece o Raul Secha, pai do rock brasileiro Bom galera, o Raul Secha tem várias músicas bizarras Mas se vocês quiserem que eu faça alguma lista sobre isso aí depois no canal Você deixa aí nos comentários A música que eu escolhi hoje para falar foi Rock do Diabo A Rock do Diabo fala do Diabo que é o pai do rock, é forte Várias coisas ele falando sobre o Diabo Que o Diabo não é aqui tudo que se parece Como se fosse um tipo de explicação dele Tem pessoas que o digam ainda que ele fala que o Diabo é coisas da nossa imaginação Mas querendo ou não, é uma música que fala explicitamente sobre o Diabo Quem aí não tem medo do Diabo Bom galera, a segunda música é do cantor Zé Ramalho Um grande cantor aí, muito famoso Zé Ramalho Que é a música Mistérios da Meia Noite Mistérios da Meia Noite Que vão longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Mistério do lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou, né Aí outra parte fala Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta Que viveu na feira, né O que quer dizer essa música? Fala mais ou menos sobre um casamento bizarro, né Que até Deus e o Diabo duvidavam, mas aconteceu E tem muita coisa oculta nessa música Bom galera, a terceira música dessa nossa listinha é do Radio Pop Que hoje está, infelizmente, fazendo 10 anos da sua morte E tive que encaixar ele nessa lista, né Bom galera, a música que eu escolhi foi Billie Jean Fala sobre uma mulher que queria que ele fosse realmente o pai de um filho Que não era seu É o que retrata mais ou menos a música, né Como vários famosos passam Quando fãs ou pessoas malucas querem que ela Seja pai do filho ou cria uma expectativa que aquela pessoa vai ser dela, né Mais ou menos o que aconteceu aí com o caso Neymar que vocês viram, né Afirmações e contradições que a letra da canção são derivadas de uma experiência na vida real De uma fã com problemas mentais Afirmando para Jackson Que era pai de um dos seus filhos gêmeos Isso aí foi um boato que correu muito Na época ainda corre, né Depois na sua música Mas querendo ou não É uma música um pouco bizarra, né Bom galera, a quarta música Dessa lista aí É do grupo Molejo O grande grupo do pagode Não podia ficar de fora dessa lista aí Uma música bem legal deles Mas Que você pode notar um pouco De coisa bizarra Que é a letra da Da bruxa, né A bruxa está solta Você não escutou essa música aí Vou falar um pouco Do refrão aí Da música Começa bem Inocentemente, né Agora é tarde Nossa multa acabando Tô falando a Vera Você não soube respeitar o meu ciúme Por isso já era Pode xingar Me humilhar Não vou dar bola Eu já falei que com você Não quero guerra Quando vier na minha direção Vê se me erra Eu disse que não era brincadeira Você não acreditou Fez gracinha Deu risada Pra todo mundo Falou Que eu tinha mais É que sofrer Por teu amor Não adianta Você vir se ajoelhar Bater cabeça Pra salvar Seu orixá Bom, galera Pra quem não sabe O que é orixá Orixá são cabros Que são Incorporados Em paz de santo Em rituais satânicos Quer dizer que O relacionamento Acabou devido Mais ou menos Um catimbo, né E ele fala Repetindo aqui Não adianta você Se ajoelhar Bater cabeça Pra salvar Seu orixá Porque fizeram Um feitiço De responsa Pra nos separar Então quer dizer Que essa Que é Que esse relacionamento Acabou devido Uma macumba Um feitiço Então é uma música Que se vocês não perceberam É um pouco tão bizarra É a Flores astrais De uma banda Secos e molhados Na época De 1974 Mas ficou Bem conhecida Na voz De RPM Que é mais ou menos assim A letra Um grito Um grito de estrela Vem do infinito Em um bando de luz Repete o grito Todas as cores E outras mais Procriam Flores astrais O verme Passeia Na lua cheia O verme O que é o verme O verme É o que Muitas Pessoas Tem Que é Do grupo Dos atrópodes Invertebrado Muita gente tem No seu corpo E fica repetindo Isso direto E o verme Passeia Na lua cheia E o verme Passeia Na lua cheia Um pouco tão bizarro A gente não vê Que A gente não Não consegue entender O que Realmente quer dizer Essa música Só fica repetindo O verme E o verme Não é coisa muito boa Não Então galera Se vocês gostaram Do vídeo E se vocês querem Partido desse vídeo Deixa muito like E Deixa aí Vamos bater 2 mil inscritos Valeu